De volta com vocês aqui na Perfil Veículos. Flávia, como é que vai Flávia? Tudo bem? Tudo bem, Kennedy. Vamos lá para as ofertas de hoje? Vamos. Vamos começar com o primeiro carro, o Fiat Uno. Este Uno 09010 é um carro que vem com MP3 e o kit Way, que está saindo a R$ 26.900. R$ 26.900. Ali na frente eu tenho o que? É um Gol? Um Gol G5, vem com kit trend básico, está na promoção de R$ 29.500. R$ 29.500. E o cliente já leva o carro emplacado. Muito bem, aqui do lado nós temos o que? É um Vectra? Vectra 9797, 2.0, R$ 16.900, preço de promoção. Quanto você disse? R$ 16.900. Uau, está um preço bom. Eu gostei, viu? Aqui nós temos o que? É uma picape estrada? Picape estrada básica, 0708, R$ 26.900, também preço de promoção. R$ 26.900, picape estrada, está aí. Aqui do lado nós temos uma Palio e Kennedy. Essa Palio e Kennedy, ela é 2002, 2002, 3.0, completinha, está saindo a R$ 22.900. R$ 22.900, mas tem choromela nisso aí, né Flávia? Tem, com certeza. Tem choromela, vamos lá. Aqui eu tenho um Palio. Esse Palio é 0708, completíssimo, está saindo a R$ 27.000. R$ 27.800, R$ 27.800. R$ 27.800, pega o telefone, liga agora, faça sua contraproposta. Aqui nós temos outro Gol, é 0, né? É, esse Gol, é o G5 também, 0, leva para casa emplacado, vem com o kit Trend, está saindo a R$ 29.500. R$ 29.500. Agora eu tenho um Fiat Uno. Esse Uno, 0506, tem ar-condicionado, trava nas portas, R$ 20.500. R$ 20.500. E outros carros, você encontra, com certeza, aqui na perfil veículos, ligue, obtem informações e faça sua contraproposta. O telefone é 0, operadora 33... 3276-8081. Ok, tem o celular que fala com você, né? 8806-5133. É isso aí, Flávia, obrigado você. Uma ótima tarde, tá bom? TV Car, negócio para a gente é coisa séria. Vamos lá, próximas ofertas. www.meucarronovo.com.br São mais de 27 mil veículos cadastrados, mais de 11 mil lojas parceiras, é... E você localiza a loja ou o carro que você quiser através do código diário. Interessante, não é isso? www.meucarronovo.com.br Acesse esse site. É mais uma da BV Financeira. De volta com vocês, aqui na Multicarida dos Araújos, o EBSI... Como é que vai, tudo bom, cara? Beleza, Kennedy? Vamos lá, começar com as ofertas de hoje? Eu vou começar com o quê? Com uma estrada 2010, 2010, completinha com ar, direção, vidro, trava, alarme, top de linha, viu, Kennedy? Muito bem. Por 38 mil reais. 38 mil reais, tem choro mela nisso ainda? Tem choro mela. 38 mil reais. Aqui eu tenho o que, o Assaveiro? Assaveiro 0708 com roda, com farol de milha, muito nova também, Kennedy, com 35 mil quilômetros rodados. Por 23 mil reais. 23 mil reais. Tá aí, boa pedida, Assaveiro, é sempre uma boa picape também, né? Isso, com certeza. Aqui nós temos uma Montana, né? Montana é zero? Isso, a Montana com Quest zero, completinha também, Kennedy. Faço ela hoje a 37 mil e 500. Próxima oferta é um Corsa, é isso? Um Corsa 0404, isso, branco, com vidro, trava e alarme, vidro nas quatro portas, por 19 mil e 900 reais. Agora eu tenho o Agile, né? O Agile, o LTZ. É zero? Ele é, tá com 5 mil quilômetros rodados, Kennedy. Quase zero, né? Quase zero, esse aí, mas eu tenho ele zero também, a pronta entrega, o LT, a pronta entrega. Esse carro aí hoje já sai na promoção, hoje, de 39 mil e 500. 39 mil e 500 reais. É, o LTZ. O LTZ é o mais completo, né? É o mais completo, com roda de liga. Agora sim, nós vamos num palio, é isso? Agora nós temos um palio, 2006, 2007, completinho também. Promoção, preço muito bom, 24.990. 24.990, pega o telefone, ligue pra cá agora e converse com o Epsi. Faça uma conta proposta, S10 Executiva, olha que bonita. S10 Executiva, a diesel, 4x4, muito boa essa caminhonete, viu, Kennedy? Sem detalhe nenhum, é pra promoção dela hoje, também a gente faz um precinho bom, 65 mil reais. 65 mil reais. Tá aí, portanto, esses e outros carros, você encontra na Multicarida, ligue pra cá agora, eu tenho informações com o Epsi, no zero, operadora 33. 3277-1166. Muito bem, o celular que fala com você, Epsi. 33-990-8-8656. É isso aí, Epsi, obrigado você, ótima tarde, bons negócios, tá bom? É isso aí, TV Car, negócios pra gente, é coisa muito séria, próximas ofertas. De volta, trazendo mais ofertas pra vocês e bota ofertas nisso. Sobre oferecimento de www.meucarronovo.com.br São mais de 27 mil veículos cadastrados, mais de 11 mil lojas parceiras. www.meucarronovo.com.br Mais uma da BV Financeira. E de volta com vocês, aqui na Honda Saitama, você sabe onde fica. E eu tenho super novidades pra vocês a partir de agora. Chega mais, Marcelo, chega mais, Marcelo. Tudo bem, Kenan? Tudo bom? Olha, nós fizemos uma promoção semana passada e já foi embora, não é isso? Já foi embora. E tem mais um restinho de promoção ainda? Tem, tem sim. Então vamos lá, deixa eu começar, depois a gente fala do que foi embora, tá certo? Isso. O primeiro, nós vamos começar na linha Fit, é isso? Isso aí. New Fit é o LXL automático. De 59.630, tá saindo hoje por 55 mil. Então você tá ligado nessa oferta? Pega o telefone, liga agora. É somente essa unidade, né? É, somente essa. Então vamos lá, atenção, vamos lá. A segunda oferta, deixa eu pular pro outro. É o outro Honda Fit. New Fit. Esse é o LXL. Ano 2009? Ano 2009. Muito bem. Motor 1.5, com 116 cavalos. Ele também é completo igual o de lá, porém ele vem com banco de couro, ele vem com ar-condicionado digital, ele vem o pisca-pisca no retrovisor. E automático também. Esse é mecânico. Mecânico, esse é mecânico. Esse aí, de 63.296 por 58.500. 63.293 por? Por 58.500. Vem correndo e leva esse aqui pra você, leva pra casa. Isso aí. Vamos lá. Agora aquele lá, é o New Fit, isso. Automático. Automático. É 2009 também? 2009, 2009. Muito bem. Então vamos lá. Aquilo ali é automático. Aquele é prata. Banco em couro. Banco em couro. Farol de neblina. Roda a área 16. Ele é automático e tem um câmbio, tipo borboleta, atrás do volante. Igual o câmbio de Fórmula 1. Isso. Isso aí. Você tá passando tchá, 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 tchá. Sai curtindo aí. É, tô encher. Quem é? Gostou do barulhinho? Trilha sonora. É. É. Dá pra quanto essa máquina aí? Aquela é de 69 por 63.500. Você não pode marcar bobeira. Você pode levar esse carro ainda hoje, se você quiser. Basta ficar aberto até que horas hoje? Nós ficamos até as 19. 19 horas. Então tá aí. Já dá tempo ainda. Dá tempo ainda. Muito tempo. Você tem meia hora pra correr aqui. Ou você pode ligar nesse exato momento pra 0 operadora 33. 8862 5464. Ok. Tem o celular também, né? Tem o celular, né? Tem o telefone da loja. Tem o telefone da loja que é 33 2101 4000. 2101 4000. 4000. Muito bem. Lembrando que nós temos lojas em Patinga. É isso que eu ia perguntar. Tá valendo a oferta pra lá? Atendemos. Tá sim. Tá valendo a oferta pra lá. Vem aqui, André. Vem aqui, André. Deixa eu falar com o André aqui. Deixa eu falar com o André. O André é o gerente de vendas lá de Patinga. Você tá bom, meu? Tudo bem, Ken. Tranquilo. Aqui. Como é que tá o comércio da Patinga? Tá sabendo que semana que vem eu tô chegando lá, né? Próspero também. Você tá aguardando a visita do TVK pra gente incrementar mais os negócios. Essas ofertas que eu passei aqui agora, essas unidades, nós temos aqui na loja. Mas você tem mais alguma outra em Patinga que possa ser comercializada? Todo estoque completo em Patinga também. Tá. E essas ofertas que foram dadas aqui, vale pra lá também, né? Vale pra lá. Mas em Valadares, uma condição especial pra toda a região aqui próximo. Eu tô tentando é puxar a sardinha pro lado do Ars. É porque eu vou tá aí semana que vem, gente, gravando com vocês. Sucesso pra vocês, então. Obrigado. Bons negócios. Obrigado desde já. Tá bom, André? Sucesso. Vamos lá, TVK, um compromisso com você em 2010. Porque negócio pra gente é coisa séria. Próximas ofertas. Próximas ofertas.